No dia 6 de junho de 2013, entrava no ar a TV Assembleia do Tocantins. A partir de então, a cobertura de toda a atividade parlamentar do Poder Legislativo passa a fazer parte do dia-a-dia dos tocantinenses. Com sinal digital em alta definição, a emissora transmite uma grade de programação diversificada com conteúdo voltado à cidadania. Ao comemorar o ano 10, a TV Assembleia se expandiu e hoje chega a 70% dos lares do Estado, quer através das imagens transmitidas de Palmas para Araguaína, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional, quer através das redes sociais e do YouTube. Ainda este ano, como parte do processo de expansão, o sinal passa a ser gerado via satélite para todo o Brasil. TV Assembleia do Tocantins. Ano 10. O Parlamento ligado no cidadão. Uma emissora da Rede Legislativa.